Fala Controle 2, eu sou o Mamute Live e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como completar o desafio Dança na frente de uma estátua de morcego, dança na frente de uma piscina acima do solo E dança na frente de uma cadeira para gigantes Vambora pra dentro do vídeo que eu vou te mostrar onde encontrar todos esses lugares agora Vamos lá amigos, a estátua com morcego tá aqui ó, vocês podem ver na tela Ela fica bem aqui ó, em colinas assombradas tá? Quadrado B2 ó, bem simples, B2 só dá zoom ó, vocês vão ver que até aqui no centro ó Tem um pontinho um pouquinho mais dourado ó, bem onde meu mouse tá ó Marcando aqui ó, é só vir aqui, tá aqui a estátua tá? E aí você tem que dançar na frente dela, pode ser qualquer emote que você usar aqui, já vai contar tá bom? Bom, a piscina acima do solo também é fácil, ela tá em cima da Ilha do Cubo né? Todo mundo já sabe que a Ilha do Cubo voltou pro jogo, só vir aqui ó Vou pousar dentro da piscina aqui e também vou usar um emote aqui Que já tá valendo e já vai completar sua missão No momento a Ilha do Cubo está aqui ó, a Ilha do Cubo tá aqui ó, aqui embaixo Embaixo de Minas tá ó, Minas Matreiras e aqui embaixo ó, Ilha do Cubo tá? Só vir aqui que você vai encontrar a piscina tá bom? Bom, e daqui de cima da Ilha do Cubo já dá pra ver a terceira localização Que é a cadeira pra gigante ó, tá vendo? A cadeira tá logo ali, então você pode vir aqui na piscina Pegou aqui a piscina ó, já desce aqui, sai voando ó, e já vai direto pra cadeira ali ó, que você já completa a segunda parte e a terceira etapa da quest ó, chegou aqui, pousou em cima da cadeira também, manda um emote qualquer aqui e já completou tá? Muito fácil essa missão, muito fácil, muito fácil E é isso por hoje, espero que esse vídeo tenha te ajudado Se esse vídeo te ajudou, já sabe né, deixa um likezão Fala nos comentários, se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela presença, fiquem com Deus Valeu, falouz, fui!